Mano, na moral, não dá nem pra acreditar. Como vocês já devem ter visto no título, eu passei pra próxima fase do Phase 5. Só pra deixar bem claro assim, pra quem não conhece, a Phase Clan é um dos maiores, se não for o maior time de esportes, streaming, entretenimento, etc. Inclusive eu tô tentando entrar pra Phase Clan como produtor de conteúdo, não como jogador profissional, que nem algumas pessoas pensam. E o Phase 5 é basicamente um recrutamento em etapas, tá ligado? Só pra deixar bem claro assim, pra quem não sabe ou não entendeu, né? E cara, eu passei pra próxima etapa do Phase 5, pro Top 100, no meio de mais de 200 mil pessoas que tentaram entrar. Foi uma parada tão surreal, sabe? Meu nome tá no canal da Phase. E eu não tava esperando, porque como eu tinha falado pra vocês, eu não mudei nada no meu conteúdo. Eu só continuei fazendo meus vídeos normal, né, usando a Clan Tag do Phase 5. Mano, que quadro foi esse, cara? Foi vindo um de cada vez. Eu acho legal que às vezes eu pego uns quadros tão do nada, né? Às vezes eu tô tentando tanto e não consigo pegar um quadro nem ferrando o dia inteiro. Aí do nada assim... Tá, como esse time não pegou? Deixa a conexão. A conexão tá estranha, véi. Como assim? Mas esse vídeo vai ser meio invertido. Primeiro vai ser o comentário e depois vai ter alguns highlights no final. E estuna mesmo, véi. Estuna mesmo. Parabéns. Acho que apesar de eu ter pego aquele quad, esse lobby tá bem zoado, véi. Então essa semana eu já vou voltar a postar vídeos com a Clan Tag do Phase 5. Pô, eu queria muito pedir o apoio de vocês. Que é muito importante. Até mesmo pra mim postar vídeos com mais frequência. Eu sempre falo que eu vou postar vídeo com mais frequência. Só que é bem difícil pra mim. Porque demora bastante pra editar e etc. Não é simples, sabe? Você fazer um comentário e tentar jogar mais ou menos decente ao mesmo tempo. Então muitas vezes eu acabo que eu não uso o primeiro comentário. Então, é. É, acaba que... Nossa, mano. Os caras tão fazendo drift, velho. O que tá acontecendo nesse lobby, cara? Mais de 200 mil pessoas, cara. Não faz sentido, mano. Não faz sentido nenhum, véi. Eu queria agradecer a todo mundo que ajudou aí com a... Até mesmo ficar me marcando no Twitter da Face e lá, etc. Eu fiquei muito feliz porque eu consegui passar pra essa próxima etapa sendo eu mesmo, sabe? Isso é uma coisa que é muito grande pra mim. Mano do céu, véi. Tá, mano. Esse lobby tá meio difícil de se conseguir. Nossa, eu morri pro cara aqui e nasci aqui. Beleza, né? É. Eu vou tentar relevar um pouco o jeito que os caras tão jogando porque ele tá muito horrível. Pelo menos eu peguei o que eu tento, né? Que é pegar clipe na sala. Ah, e o doubles passou também, cara. O doubles passou direto também. Eu fiquei muito feliz por ele. Se tem um cara que eu queria muito que entrasse, até mais do que eu mesmo, seria o Scope e o doubles. Na moral. Tipo, o Scope porque ele já tá tentando há bastante tempo. E o doubles pra ter um BR que faz vídeos nesse estilo, assim. Tipo, jogando sniper, etc. Comentário. Criador de conteúdo, BR, né? Eu sei que tem BR na phase, etc. Mas, tipo, criador de conteúdo, sabe? Então eu ia ficar muito feliz, mano, se o doubles entrasse. Na moral mesmo. Eu até tinha dado uma dica pra ele. Que era falar disso mesmo. Tipo, de um dos pontos que ele quer entrar na phase. É ser pra representar o Brasil. Porque não tem nenhum BR com criador de conteúdo na phase, assim. Nesse estilo, sabe? Então eu tinha falado isso pra ele, até. E ele colocou isso na resposta dele pro meu último vídeo lá da phase 5 na última etapa. E, queira ou não, é uma coisa que ajuda bastante, tá ligado? A gente ter chance. Mas eu acho que é isso. Eu vou colocar alguns highlights aí no vídeo. Eu puxei hardpoints sem querer. Era pra mim ter puxado o TDM, que acaba mais rápido. Eu também tinha feito um vídeo de Among Us, mano. Vocês curtiriam se eu postasse? Ficou bem legal. Eu ganhei umas 3 de impostor. E essa é uma coisa que eu vou tentar fazer também, sabe? Postar vídeos de alguns jogos que eu curto também. Mano do céu, deixa eu sair desse lobby agora. Porque senão eu vou ter um ataque, cara. Na moral. Pelo amor de Deus. O tenso do Skirmash Making é isso. Cai num lobby zoado desse. Aí eu mato 44, véi. Aí o jogo me coloca em outro lobby pior ainda do que... É muito complicado, véi. Ah, mostrou o Quad na Kyokane. Atrás. Burra. Dando, parece que tá no muro. Dei hit, véi. Não é scope. Nossa, meu Deus do céu, véi. Vocês vão jogar bastante. Deu no scope no cara lá em cima daqui, véi. Ah, não. Ih. Ih. Meu Deus, véi. Olha como... Não dá... Quem joga assim? Meu Deus do céu, véi. Chega a ser ridículo. Eu evito de ficar brabo, sabe? Mas os caras tão... Os caras tão campeirando. Pô, é só um joguinho, sabe? Não custa nada você jogar indo pra frente, rushando. Que medo é isso? Eu tô dando a volta. Eles tão tudo mirados aí, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Literalmente, todas as partidas eu tô tomando o Chopper. Então, então é garantido. Não, se era de baixo, não lembro. O cara é aqui em cima. O cara atira na minha cintura, mata. Eu tiro. Eu tiro a cintura desse cara. Vou matar. O cara é aqui. O cara é aqui. O cara tem que se esconder, né? Eu tiro a cintura. Vou matar na voz aqui. Último Punch. Aguarda, dente de mim. O cara é aqui. Recarregando. Tomamos a zona de conflito. Dois aí. Uma esquerda. Dois na esquerda. Mais um. Mais um. Mais um atrás. Não, não pegou no Scott. Nossa, velho. Vai, Paulo, vai, Paulo, vai. X-Best. Mano, eu dei um no scope no cara, porque ele tava atrás do cover e o no scope pegou, mano. Tchau, tchau.